Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Atalhica, você tá recebendo uma loucura de amor, uma favorita, uma calma pra ela, pessoal! E quem tá aqui dentro desse prefeito, com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas para os filhos! Palmas pra família! O meu João Pato é com a participação de todos, salva pra galera! Alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora Solta a palma aí, galera! Se a mar que vai, eu sou o rapaz, foi o meu mal Quero ouvir vocês! Se a mar que vai, eu sou o rapaz, foi o meu mal Alguém há de me amar Eu queria vocês bem juntinho da Dona Didi Junta bem, galera Eu quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês Junta bem Vou chamá-la de Dona Didi, possam? Pode! Dona Didi, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico! Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem, Dona Didi Não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem, Dona Didi Quem recebe é a mulher Se bater palma, que ela merece, merece mesmo Existem filhos Existem filhos que só dão valor à mãe Quando a mãe não está mais do lado A sua família tem o privilégio de celebrar o dia das mães todos os dias na sua casa Porque Seus filhos quando me chamaram pra entregar esse presente pra você Uma das coisas mais legais que eu achei da parte de todos Foi compartilhar esse presente e esse momento Com toda a sua família e com todos os seus amigos Esse tipo de homenagem, minha amiga, você pode ter certeza absoluta Só realmente uma mulher muito, muito amada Especial e diferenciada Tem o privilégio de receber Como esse rapaz está tirando uma casquinha de você disso Netos e bisnetos também Esse é um presente de todos Uma salva de palmas pra nossa homenageada Eu queria que vocês ficassem mais juntinho dela Junta mais Isso, eu quero que ela realmente fiquem essa abraçada por vocês Zona Didi Receba essa mensagem com muito carinho e nome de toda a sua família Porque ela é pra você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa alegria Agora galera A dedicação para te dar esse presente minha amiga Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Eu tenho um recadinho da sua família para você minha amiga Pela minha família Eu não ia falar Dalgisa Mas como meu nome é Nelson e é nome de fofoqueira Eu vou falar Uma das cúmplices de tudo isso Foi a Angélica e a Ruth Pronto falei Uma salva de palmas galera Foram os meus contatos telefônicos em nome de todos Então eu achei muito legal esse presente em nome de todo mundo Eu queria vocês bem juntinho Galera que está aqui no muro O muro não vai cair galera Chega mais Vem pra cá Eu acho que o povo já tomou tantas ali Que está todo mundo segurando no muro Te agradeço Eu fui o pão De cada dia Exatamente O presente de todos Eu só disse em nome do meu contato telefônico Eu acho que você minha amiga Tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter Que é É literalmente o significado da palavra família Na sua vida Até ratificando O que essa loirinha disse pra gente Quando Quando me chamaram pra te dar esse presente Uma das coisas mais legais que eu achei da parte de todos Foi não ficar falando o nome de quem está te dando esse presente Porque esse presente é literalmente de todo mundo Entendeu? E isso eu achei muito legal Eu acho que Nós jogamos cerveja Não basta isso não Ah, caiu a cerveja Colíquido precioso Não pode jogar cerveja O que dizer de uma mulher tão especial? Que palavras expressaram com exatidão Tudo o que a senhora significa e representa em nossas vidas Mãe, amiga, mulher, parceira Confidente de todas as horas Feliz da nação Cujo Deus é o Senhor Feliz Somos nós Por termos o privilégio De termos a senhora Fazendo parte de nossas vidas E da nossa história Essa mulher Pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Essa mulher que se transforma em uma leoa Para defender a sua família Os seus amigos E as pessoas que amam 85 anos muito bem vividos Graças a Deus De muita luta De vitórias De incertezas Mas principalmente Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial E essa Foi a forma que toda a nossa família encontrou Para que desejava Feliz aniversário Dona Didi Amamos você Uma foda de todas Maravilha E os milagres caíram A de ouvear Minha família É a bênção do Senhor Ensina a tratar Minha família com amor Edifica a minha casa Para o teu louvor A minha família É o presente do Senhor A minha família É a bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Eu convido a você A dar um abraço Para essa pessoa Que você tanto ama E se você não está perto Dessa pessoa Liga pra ela Diga eu te amo Você é muito importante Pra mim A minha família É o presente do Senhor A minha família A minha família É a bênção do Senhor É a bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família É o presente do Senhor Uma salva de palma Para a nossa meninagem Uma salva de palma Eu queria todo mundo Bem juntinho Da dona Vivi Junta bem galera Eu quero que ela realmente Sinta-se abraçada Por vocês Bem juntinho Dona Vivi Eu queria que a senhora Agradecesse esse presente Em nome de todo mundo Bolas pra dona Vivi Eu agradeço A toda a minha família Eu sou a mulher mais feliz Desse mundo Essa família começou Em 1950 Graças a Deus Tenho 12 filhos Graças a Deus Eu sou a mulher mais feliz Desse mundo Uma salva de palmas Galera Eu queria que a senhora Vem só um pouquinho Mais pra cá parceira Pra mim não se chamar de costas Qual é o nome dela? Uma salva de palmas Galera Maria Jesus Maria Jesus Maria Jesus Mãe Eu quero te dizer Em nome meu E de todos os meus irmãos Méticos Brinos Cunhados 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 Pode bater palmas Galera Eu queria que as pessoas Mais juntinhas Chega mais aqui Junta mais aqui Dona Didi Quando a senhora Tava falando O povo tava pulando Tem um rapaz aqui Pulando atrás da senhora Eu não sei Como é que ele não derrubou Esse uísque O cara O cara é um artista Ele não derrubou Uma salva de palmas Galera Rapaz Você me dá uma cutucada brava aqui Eu quero falar pra minha mãe Eu sou primogênito De 12 filhos Eu nasci na Bahia Meu pai e minha mãe Vieram pra cá Eu tinha 3 meses de idade Pra fazer um tratamento meu Chegando aqui Eles se estabilizaram Fizeram Aí tiveram mais 11 filhos Lutaram Nós moramos na Dona Norte E moramos na Dona Leste Meu pai Há poucos anos agora se foi Mas só que os dois Lutaram pelos 12 filhos E graças a Deus Essa família Lutando aqui nesse São Paulo Nós estamos hoje De 10 irmãos No começo era 7 homens e 5 mulheres Hoje Nós estamos 5 homens e 5 mulheres Porque perdemos 2 irmãos E essa luta Continuou com ela São 5 homens e 5 mulheres E na nossa família Incluindo netos Bisnetos Que agora atualmente Eu não tenho A quantidade Mas graças a Deus Na nossa área Não tem nenhum Que está Que está Que está Abandonedido Que está Que está Que está gerando Essa família Que descumpriu a lei Porque essa família Apesar dos apesares que Toda família tem Suas contradições Mas nós Graças a Deus Que estão Mandidos Ou traficantes Ou coisa que é hoje Atualmente Rodineira Na família Nós não temos Uma família Nessa extensão Eu quero agradecer Todos os meus sobrinhos Todas as minhas sobrinhas Todos os meus cunhados Todos os meus cunhados E pela nossa família As irmãs não se falam Que as irmãs As minhas irmãs Graças a Deus Até hoje Estão todas aí Na luta Pela nossa família Pela nossa mãe E eu tenho certeza Em Deus Que a minha mãe A minha esposa A minha esposa Que somos os mais velhos da família Deus ainda vai dar Muitos anos de vida Para que nós possamos A nossa família Uma velhice Muito 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 bem Tautável Com saúde E com muita alegria E com sucesso Que é o que nós todos temos Agradeço Agradeço A todos os que estão aqui A Deus 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 Tem muitos aqui E primeiro E que tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo que nós estamos curtindo hoje Eu tenho vontade de falar isso Tudo isso que nós estamos curtindo hoje Tanto como Filhos Netos Filhos 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 De novo Eu agradeço A minha mãe Ingao Beija 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 Gabi Uma salva de palmas galera Palmas proals droit Doria 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 Lführ E quero falar outra coisa, nessa família toda, 95% é furintiano. Galera, eu queria que vocês ficassem... Amiguinha, cuidado pra mim não filmar, isso vai ficar na frente da minha câmera. Junta mais aqui, galera, por favor. Junta mais aqui, junta mais. Isso, eu queria vocês bem pertinho. Pessoal, eu não sei, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Mais uma vez. E pra tanto de cidadão, e pra tanto de cidadão, e pra tanto de cidadão, é o PIC. É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! Rá, tim, um, dois, um! Galera, um outro nome de vocês, cumprimentando a dona Didi! E pra tanto de cidadão, é hora, tudo que paga, é hora, é hora e��ou. É hora! Vamos gostar, é hora, é hora, é hora. E a felicidade, namorce no coração, que a sua vida seja sempre dessa emoção. Bate, bate-palca, é hora, é hora, é hora, é hora. Agora todos juntos, vamos lá! Arrega, Whee! Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Cante novamente Que a gente vê no fim É brinque, é brinque É brinque, é brinque, é brinque É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora 1, 2, 1 Hoje vai ser uma festa Vou lhe morar lá O passe pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos receber E felicitar Não vou pro coração Que a sua vida seja sempre Essa emoção Bate, bate, mal É hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Tudo perto e novamente Uma salva de palmas Pra Dona Didi, galera! Mas pelo que eu tô sabendo Acho que o GF também tá fazendo aniversário Não é, galera? Então, pessoal Solta a voz aí pro GF! GF! Vem pra você Hoje é o seu aniversário Que a sua vida seja sempre Eu tô sabendo Eu tô sabendo Eu tô sabendo Eu tô sabendo Parabéns, Gessé, parabéns, Dona Gui, por serem tão amados, mas principalmente merecedores a sua homenagem, Dona Gui, eu queria que a senhora ficasse lá pertinho do Gessé, fica no pertinho lá, família, amigos, para encerrar a sua homenagem, um abraço de família! Parabéns, Gessé! Parabéns, Dona Gui, para você, Gessé! Parabéns, Gessé!